de emoção. Uma unidade dessa, com esse poste, recebe essa linda homenagem a essa família e aí eu estendo o meu cumprimento a todos vocês. Hoje é aniversário de Capigrosso, Sivaldo, e Capigrosso tem um dos motivos para comemorar, mas talvez no momento o maior motivo para comemorarmos é termos uma gestão de responsabilidade liderada por um homem que leva a sua equipe com respeito, com ética, com disciplina e com responsabilidade para a população. Eu vou falar na área da saúde. Como profissional de saúde, eu sempre falo isso, eu tenho o maior respeito por um prefeito que leva a sério a saúde, que prioriza as ações sabendo que é vital. A saúde é algo vital, é algo que deve se preservar. E quando a gente inaugura unidade como essa, nós estamos pensando nesse maior bem do ser humano, que é a saúde. E essa obra representa para o Jardim Araújo e o Novo Oeste uma nova era. Nós tínhamos ali, e aí é importante, Sivaldo, a gente fazer lembrança, a família de Dona Vitinha. E hoje nós temos a felicidade de termos a futura enfermeira dessa unidade, que vai ser colega de Genilso, neta de Dona Vitinha. E a família também, acredito que esteja aqui, foi quem doou o terreno para aquele primeiro posto de saúde e funcionou até os dias últimos. Então nós agradecemos à família de Dona Vitinha. Aquele posto ali fez um fim muito grande para essa população, mas hoje nós temos uma unidade diferenciada. A unidade do Novo Oeste, ela deixa de ser satélite. Por coincidência ou por ironia, a unidade sede é a unidade de Caissara. E nós juntos mudamos esse sistema porque não entendíamos o porquê disso, né, colegas? E Novo Oeste hoje é sede de unidade de saúde da família. Nós temos uma unidade que vai atender o Jardim Araújo, o Novo Oeste, Água Nova, Mata do Estado, Estação da Luz, que até então estava desassistida. Estação da Luz ingressa nessa unidade de saúde com um novo agente comunitário que irá ser convocado para atender aquela população que está se expandindo cada vez mais. E Caissara também. Agora passa a ser unidade de satélite e o Novo Oeste assume essa unidade de saúde. Então, Capgrosso realmente tem motivos para...